Bom, e em tempo de crise de desemprego, será que existem carreiras que estão em alta nessa época do ano? Pois é, Márcio, eu acho que sim. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Fabiano Duarte, que é consultor empresarial. Bom dia, Fabiano. Bom dia, tudo bom, Fabiano? Tudo jóia. Márcio disse que agora você veio quando eu estou aqui, né? É verdade. Primeira vez. Então, posso fazer a primeira perguntinha? Fica à vontade. Tem alguma profissão que está em alta nessa época de crise? Olha, economicamente, a profissão em alta hoje, nós temos que entender o seguinte, tudo que está relacionado à tecnologia, ela não vai deixar de estar em alta. Agora, o que nós temos que compreender é o seguinte, como trabalhar ou encontrar a melhor oportunidade de negócio, a melhor oportunidade de emprego. O que nós estamos encontrando? Muitos alunos formados, já não são mais alunos, agora são graduados, e estão com dificuldade de conquistar o espaço no mercado. Aí são vários cenários. É complicado, né? E como você falou, tem muita gente que tem a profissão, digamos, jornalistas, e aí em casa faz um brigadeiro, faz um bolo para poder ajudar na renda. Tem muita gente fazendo isso, né? Algumas pessoas, Fabiola, estão fazendo isso até como um hobby, né? Você, por exemplo, você fazia uma torta e daqui a gente fala, você não passa a vender. Então ele passa a ser empreendedor. Esse lance de empreendedorismo está crescendo muito grande no Brasil nesses últimos 10 anos. Então isso está fazendo com que as pessoas deixem de trabalhar para alguém e se torne empreendedor. É um bom caminho? É um bom caminho. E quais são os, por exemplo, o que a gente tem que pensar primeiro? Não, eu tenho que pensar na qualidade do meu produto, eu tenho que investir em propaganda. Por onde é que começa aí? Então são vários fatores. Primeiro tem que entender realmente o que é que você quer. Por exemplo, vamos entender o seguinte, eu quero ser um profissional na área financeira. Então você não vai trabalhar no comércio em uma área de estoque fechado. Você tem que trabalhar naquilo que você consegue compreender, naquilo que você consegue gostar. Quando você passa a trabalhar com aquilo que você consegue ou passa a gostar, você vai ter que identificar quais são os critérios para obter sucesso. E aí são inúmeros que a gente pode listar por aqui. Desde a qualidade do que você está oferecendo, desde o seu total conhecimento no assunto. Eu estive no centro essa semana e eu fui colocar uma película no telefone e a pessoa que estava vendendo disse que o meu aparelho não tinha película, então assim, não tinha disponível. Ele nem conhece o produto. Então assim, nós temos que ter pessoas que estão atuando numa função que nem conhece o que está fazendo. Ah, e a tendência aqui é que ela não tenha vida longa. A tendência é ser um mal profissional, é um cara insatisfeito e aumentar o índice de desemprego. Como você falou em conhecer o produto, é importante que as pessoas hoje se reciclem, sei lá, faz uma pós-graduação, um curso de especialização fora? Ou porque tem muita gente que está ficando acomodado? Eu tenho uma profissão, estou formado, para que fazer pós-graduação se não vai ter nenhuma, digamos, nenhuma contribuição na minha profissão? Está certo ou está errado quem pensa dessa forma? Olha, ontem eu estava trabalhando numa faculdade e foi dito isso com a direção, que a pós virou segundo grau. Isso já vimos falando há muito tempo. Então assim, se você é apenas especialista e está buscando uma área acadêmica, então no mínimo é um mestrado para doutorado. Se você é um profissional que no seu segmento, por exemplo, algum jornalista faz uma pós em assessoria de imprensa e aquilo ali já atende o seu requisito porque o mercado vai até ali. Tudo bem. Mas se ele quer partir para uma área diferenciada, é muito para onde você quer seguir. O que é gestão de carreira? É o que eu quero seguir. Para onde eu quero ir? Então nós temos que entender realmente porque nós estamos encontrando muitos jovens desempregados porque fizeram profissões de moda. Vou dar um exemplo. O estaleiro vai acontecer. Aí abriu em algum local por aí um cursinho. O cara faz o cursinho porque o estaleiro vai aparecer. Vai ter o edital do concurso da Polícia Federal. Aí vai ter. O cara vai e faz. Então assim, tem muito do que vai e não é verdade e não está acontecendo. Entendeu? E perde tempo e dinheiro. Perde tempo. É o caso assim, não, eu tenho, eu sou técnico em pré-sal. Aí eu pergunto aonde tem pré-sal no Brasil? Não é? Com essa história aí. O cara diz assim, não, eu sou técnico em logística. Aí eu digo que vai trabalhar aonde em Maceió? Aonde em Maceió vai trabalhar com tecnologia? Então assim, tem áreas que não tem sentido, que estou falando isso e capaz de alguém pegar lá fora. Mas assim, ele até vai atuar na área, desde que ele seja o melhor da sala. E outra, ele tem que ter também uma visão do que o mercado está exigindo ali, não é? Porque não vai atirar para todos os lados. Aí você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, a vida vai passar e você não vai ser um profissional satisfeito. Fabíola, o aluno odeia matemática. Ele faz uma pós em Contraladoria e Finanças Tributárias. Nossa! Vai entender? Vai entender a linguagem? Isso porque o mercado estaria exigindo. O mercado ofereceu com oportunidade fantástica, com preço maravilhoso e ele está pagando por uma coisa que ele não vai executar e depois ele vai ficar chorando muito com as prestações que ele vai ter que assumir para frente. E é isso que está acontecendo. Ou seja, você sempre pensou em fazer jornalismo, administração, enfim. Só que é da moda, de repente eu ganho X e aí vou fazer uma outra profissão, um outro curso porque está pagando o dobro. E às vezes eu nem me identifico, como você falou, matemática e por aí vai. Nós temos vários casos. Esse momento no país, de dois anos para cá, a área de engenharia estourou. Beleza, fantástica. Só que daqui a pouco eles vão trabalhar onde esse pessoal? Então, assim, ah, eu quero fazer direito porque eu vou fazer concurso. Daqui a dois anos ou já temos aí uma quantidade de bacharelho de direito muito grande que não tem nem para onde ir. É, porque os concursos não saem do papel, né? Não saem. Não saem. E esse ano também não vai acontecer e o cara está terminando e vai partir para onde? Vai trabalhar onde nós já sabemos. E qual a dica que você dá, então, para as pessoas que estão aí interessadas em mudar de profissão ou até mesmo está insatisfeito na própria profissão? É importante identificar o seu maior potencial. Eu preciso saber se realmente aquilo ali é o que eu quero para a minha vida, é o que eu quero como orientação, vocação profissional. E antes o pessoal fazia teste de vocação profissional, se fazia assim análise, por exemplo, o pessoal administrador queria saber o que é que faz o administrador. Então, eu vou pesquisar na área o que é que eu faço para ver se eu me encaixo com aquilo. Porque não é todo mundo que está fazendo isso. Estamos tendo um índice gigante de desemprego no país porque as pessoas estão atuando na área que não gostam. Aí são vários fatores. Aí vai a questão da necessidade. São vários fatores aí que está fazendo. Mas mesmo por necessidade, hoje a faculdade ela fala o seguinte, antes dizia assim, no nosso tempo dizia, estude, passe no concurso e vá ser feliz. Hoje é o contrário. Seja empreendedor, busque dentro de você o seu melhor e faça. Eu quero dizer e deixar bem claro, os empregos estão desaparecendo. Lembre, cada um que está aqui é uma empresa. Olha aí que maravilha. Exatamente. Gostei, Fabiana. Exatamente isso. É uma preocupação que a gente tem todo dia. Eu lembro que quando eu passei em jornalismo lá, 18 anos atrás, as pessoas diziam, vai morrer de fome, vai não sei o que. Tudo bem, não é uma profissão lá, como a gente costuma dizer, essa coisa toda. Mas eu me sinto bem, gosto do que eu estou fazendo. Tem os prós e os contos, mas a gente vai seguindo. Mas é porque você foi a melhor da turma. Aí você conquistou o mercado. Se não fosse a melhor da turma, não conquistava o mercado. Olha, ganhou o apresentador, né, já, viu? Obrigada, Fabiana, mais uma vez. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima.